Meu cadeiro, o da... O Sodaquo tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a ROX Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larápia e o Confusão Larápia, com 15% de desconto se você usar o cupom LARAPIA em toda a linha ROX. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores, só na ROX Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista, só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja. loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Vamos voltar aqui pra minha cidade, né? Vamos voltar aqui pras coisas, o ambiente que a gente tem que trabalhar em prol do sentimento. Jabu, já mandei o pessoal construir. Já tem gente lá, é de lá e a gente tá construindo, entendeu? Eu vou clicar aqui na pedeira. Geral, cadê as pessoas que eu vejo que tá trabalhando no acampamento aqui? Entendeu, né? Tranquilo. Olha aí, todo mundo trabalhando, todo vapor. O Margarete tá ali, tranquilo demais. Pessoas. Deixa eu ver aqui. Margarete, o nome da Margarete vai ser... O Jorge vai ser o Janges. Janges. O níquel. Olha a cor do níquel. O que é branco é o Jabu. Tem nada a ver com isso não, meu amigão. Ô, Bâncio. Temos aqui os trabalhadores, tá? Jabu tá trabalhando. Chuchu também tá na tranquilidade. Janges tá aí na cabana, tá ligado? Ó. Janges! Trabalhar, né? Qual a nome dessa cidade? Como é que eu faço? Ah, você não propõe ainda não. Clica ali no nome da cidade aí em cima. Barro duro, velho. Barro duro. Cadê o Godoelico? Aí, ó. Barro duro? É. Que lugar mais da hora não, velho? Já burra, eu não demorava, já burra. Bom. Não demorava, né não? Tá tudo certo. Tá aparecendo barro duro, velho. Lá não tinha muito verde, não. Era tudo barro mesmo. Tem ali o campo de colheita, né? Depois tem o que fazer. Aí eu só quero as pedras. Bora, meu irmão. Trabalhar. Como é que eu faço pra pegar mais boi, hein? Boi. Ó o boi. Tem que comprar, velho. No negócio do boi lá dá pra comprar. Não tem problema, meu irmão. Eu fiz alguma coisa. Acho que eu vendi o meu... Não, você comprou. Você comprou e fez um upgrade, né? É, boi, eu cliquei. O que aconteceu, eu não faço ideia. Vai tranquilo, viu? Jogue aí, jogue aí. Não importa nem o que tá acontecendo, né? Vamos deixar. Vamos aqui, ó. Tá anoitecendo. Dentro da casa a gente fala o quê? Necessidade. Acessa... Ih, rapaz. Acesso à água e igreja. Qualquer poço com juneirão. Tem que fazer um poço aqui, ó. Cargar um poço, ó. Poço. O poço tem que ser nessa parte azulzinha, né? Perguntando pra mim? É. Tem água? Ah, é, é. Um poço. Poço aí, né? Todo mundo aqui. Vai ser a atração. Quem mora perto do poço vai ter a casa mais valorizada da cidade, tá? Aham. Vou até fiscalizar aqui como é que tá. Correndo. Eu não sei se eu... Se eu fui claro com o nome dela. Eu já fui claro com a senhora, mas tem um poço pra cavar. Tem uma pedreira pra fazer. E a senhora tá descansando. É isso aí. Enquanto todo mundo trabalha, você descansa. Vamos trabalhar, né? Por favor, obrigado. Bom dia, Bu. Tranquilo, tá? Nada que uma trocação de ideia franca não resolva, né? Sim. É só saber conversar, né? Pois é, Jabu. Aqui eu quero ver como é que tá a situação aqui, véi. Quero ver a pedreira. Eu vou lá. Tem que ir lá. O gerente senegal? Infelizmente, tem que gerenciar isso aqui, véi. Sim, sou. Vocês querem que eu faça um caminho aqui, meu povo? Meus súditos amados. Muito bem. Trabalhe, tá? Qual o nome desse cara que tá trabalhando aqui? Me perdi, Jabu. Tá por aqui, Ilha. Madeireira. Venha nos madeireira. Não, véi. O cara que ele se foda, deve ser o Janges, véi. Vou ter que mandar ele e vou ter que expulsar ele da cidade. É o Janges. Hum. Um gol do Leverkusen não quer sair, não, né? É, vou ter que expulsar esse cara da cidade, véi. Ô, Janges aqui. Vamos, não. Tem condições. O posto tá em construção. Peguei. Estábulo pequeno, tranquilo. Olha aí, ó. Pessoa. Tem que botar um cara trabalhando no estábulo, véi. Tem que botar um cara O que é? Vai ser. Olha a coisa que eu digo. Tá vendo concluído, né? Não, sua casa tá pra ser feita ainda, viu Anderson? Fica tranquilo, tá? A gente tá precisando de mais aqui em construção, ó. Tem três troncos, quarenta... Opa, temos pedra. Olha o poço. Cadê a satisfação da casa? Acessa a água. Olha aí, ó. Você construiu casa já? Já boa, aqui tem uma casa já boa. Casa da porra. Isso aqui é uma mansão. Isso aqui é uma mansão. Não é a casa não. Ó o terreno. O que é isso aqui? Ó. Tem até garagem, Jabu. Vai tomar no cu. Garagem pra quê? Vai estacionar o boi? Não importa. Tem garagem. Vamos ver aqui, né? Tem que fazer o armazém. Cadê o armazém aqui? Cadê o armazém aqui? Logística, tá? Construir o armazém. Aqui vai ser o ponto... O ponto forte da cidade, né? Tudo vai se concentrar aqui nesse ambiente. Aí o armazém eu vou dar uma prioridade mais alta. Muito alta. Mais alta que pode, né? Eu tenho que armazenar o pão e o procedimento. Falta moradia. Então a gente também tá com esse problema aqui de pessoas que não moram aqui, né? Então eu vou ter que meter uma casa aqui que eu posso fazer o quê? Tem muita madeira. Só tem dois troncos, velho. Só tem dois troncos, velho. Ó, velho, os caras toda vez que pegam tronco... Os caras... Os caras já transformam em zé boneco, é? Eu tenho que tirar os caras de lá, né? Vitor. Oi. Se você fizer um lote maior pra casa, ele vai ter um espaço nas casas que você pode transformar em qualquer coisa. Pode transformar em galinheiro, ou plantar cenoura... Essas paradas. Uhum. Tá? Eu mandei até os caras pararem de serrar a madeira ali, velho. Porque os caras estavam no vapor da porra na madeireira ali. Ficando madeira? Vapor, vapor. Os caras estavam na madeireira, velho. É, velho. É uma logística do caramba, velho. Os caras não brincam, não. Reserva de construção. Esse histórico nunca será... Hã? Pelo menos no 20. Jogou do Leverkusen. Porra! 4, 1 a 0? É bom! 2 a 0 e 300 conto na conta. Porra! Mas tem aquele paga... Pado? Eu apostei que o segundo gol ia ser do Leverkusen. Ah... Pagou. Tem um lote aqui. Não importa o que tá acontecendo. Tem um lote acontecendo. É bom demais, velho. É bom. Aqui, ó. Beleza, ó. Eu coloquei aqui, ó. Reserva de construção. 20. Ou seja, vai colocar 20 madeiras aí e sempre vai ter 20 madeiras disponíveis. Correto? Sim. Se você não usar nenhuma loja que usa madeira pra outra coisa, vai tá aí. Eu vou colocar aqui, ó. Mais um madeireiro, tá ligado? Na verdade, tem que ser acabando de lenhador, pô. Tem que ser mais um lenhador, né, velho? Mais um lenhador. Mais um lenhador. Pra trabalhar lá. Lenhador aqui. Pronto. Olha aí, ó. Reserva geral. Tem que colocar uma pessoa pra trabalhar aqui. No armazém, que ela vai colher as coisas. O suprimento. Tem a reserva. Aí daqui a gente vai começar a trabalhar melhor. Entendeu? A gente já começou a ter o condomínio residencial. A gente já começou a ter casas. Aqui tá sendo um empreendimento muito forte. Pela construtora do senhor prefeito, Sir Adélio Hassan. Tá? E foi gol. Deixa eu ver como é que foi o gol. Ih, rapaz. Ele deu golpe de olho, ó. Olha aqui, ó. Falta moradia. Não tem problema. A moradia vai chegar. Infelizmente, depois da pandemia, a gente teve um grande problema com atraso de material. A construção começou a ficar um pouco mais cara. Mas a gente tá batalhando. Nossa construtora tá dando muito certo. As circunstruções, ela tá indo bem. A gente já fez o pedido do nosso fornecedor tá pra entregar, entendeu? Agora eu preciso que vocês trabalhem. Eu preciso que tenha todo um sistema aí de motivação, entendeu? Pra gente possa construir um bom conjunto habitacional de casas muito boas e tecnológicas para a nossa época, logicamente, né? Infelizmente, a gente não tem uma época muito avançada. Mas a gente tem a vontade de trabalhar e a felicidade no coração. Que é isso que mantém as pessoas vivas e unidas, tá? E esse pessoal que tá na tela do desabrigado, vamos começar a trabalhar. Vamos tentar procurar aí o básico, né? Porque assim, de graça, não pode. Ninguém tá podendo. Aqui não é um governo onde você existiu e recebeu dinheiro. Tem que trabalhar. Como é que eu faço pra deletar essas casas que eu tenho feito aqui? Que? Tá bom, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Não, é que ela tá aí, mas ela não construiu não, tá? Casa da porra aqui. Ó, não constrói. Coloca um lote maior lá pra trás. Você vai ver que vai aparecer uma casinha a mais. Aqui assim, né? É. Tá vendo ali, ó? Um negocinho que você vai usar aquele espaço pra criar alguma coisa na casa. Entendi. Pode criar galinha, criar... plantar. Eu posso estender uma casa, não? Estender? Como assim? Eu tenho essa casa aqui do lado. A casa do senhorio. Ah, não. Ela é daquele jeito, né? É. Entendi. Vai só aumentar o level dela. Um, dois, três. Aqui são 14 madeiras. Madeira demais. Como é que só tem uns cinco? Trabalhar, meu? Cadê o leador? Cadê o Janges, velho? Cadê o leador? Ô, Janges, vamos trabalhar! Chabu, chuchu! Trabalhar, vamos trabalhar, velho! É, esse leador tá foda! A cabana de leador tá fazendo nada, Jabu! Peraí... A cabana de leadores tá certo. É que são três colheitas aí de madeira, né? Eu lassei, Jabu! Cara, eu tô precisando aqui de procedimentos. Tá na hora do almoço? Tem hora de almoço aqui não, meu irmão! Por que você tá pegando lenha? Aqui é tronco, não? Ah, é. Verdade. Aqui eles transformam os troncos em procedimentos. Reserva de tronco. Aqui tem cinco. Tronco eles usam pra combustível. Pra manter aquecida a família, entendeu? Entendi. O Hermann derrubar a árvore, né? Cadê o madeireiro, Hermann? Clica nele que acho que aparece. Hermann, vamos... Negócio de galho! Hermann, a gente tá precisando aí de troncos, né, Hermann? Vamos ser pelo menos um pouco... Como é que eu vou mudar a rotina dele aqui? Tirar ele daí? Não, eu quero que ele pare de tirar a galho pra derrubar a árvore. Não dá. Esse é automático. É automático, né? Então esse bicho aqui vai ter que... Eles alternam. Eles derrubam a árvore e depois eles tiram os galhos. Ó, velho. Esse Hermann aqui tá foda, velho. Como o nome dele vai ser... Vai ser o Danvatar, velho. O cara começa a digitar e essa porra sai. Vai se foder, velho. Tá em early access, né, mano? Calma aí, né, amigo? Danvatar. Se foda. E o outro vai ser o Pedroca, que sabe mexer com o tronco. Zaúcho, né? Que coisa, né? Cara, cadê um... É um cara ocioso pra botar de... Botar ele como se fosse o Anderson. Olha aqui, ó. Tá ocioso esse cara que ainda não... Tá ocioso, ó. Desabrigado. Fazer alguma coisa pela sociedade? Nada. Zero. Porra nenhuma. Reserva de construção, ouvinte. Eu não tô vendo tronco nenhum aqui mais. Tem sete... Tem sete troncos. A gente já consegue fazer uma construção já de cidade, entendeu? Já consegue ver aqui toda a situação residencial. Um lote de senhoria. Uma taverna. O pessoal tá precisando, entendeu? É. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Um lote, né? Uhum. Aqui, ó. Um lote aqui. Dois lotes. Aqui, ó. Três lotes aqui. Espera aí, viado. Calma, hein. Bugou foi tudo aqui. Um. Ó, um lote. Ah, não. Já entendi mais ou menos aqui. É porque eu tô clicando. Um lote. Dois lotes. Três lotes. Aí, aqui, ó. Pronto. Pronto. Porra, bicho. É lote que só é porra, bicho. Os lotes são grandes, véi. Ah, entendi. Entendi. Um lote. Calma. Um. Dois. Três. E quantas? Três. Vamos trabalhar. Senhor ocioso. Vicente. Ô, Vicente. Aí, não, né? Eu vou ter que vir. Eu vou ter que vir pra cá. Vou ter que falar com ele aqui, véi. Pessoalmente, ó. Boa tarde, Vicente Tudo bem? Finalzinho de tarde Imagino que o senhor esteja cansado de trabalhar Sei que Sei que não é fácil O momento que vivemos Mas eu acho que se sua colaboração Ela não for dedicada Entendeu? Se ela não vier do seu coração Se esse esforço não vier de dentro de você Eu acho que a gente não tem como prosperar Dentro dessa sociedade, né? Dentro do barro duro Isso, é isso mesmo Isso, meu amigo, obrigado Eu espero que você entenda, tá? E consiga ajudar os seus demais Pra poder moralizar toda a sua sociedade, tá? Eu tô aqui olhando o procedimento Mas, por favor Um grande abraço Tá aí, eu tô conversando com ele Não, foi não, foi não É, Vicente Era pra esperar pelo menos eu sair, né? Pra dar o migué Trabalhar, né? Não quero trabalhar não Como é que eu faço pra criar um carrasco aqui Pra matar um cara? Ainda não tem, Vicente Tem não, né? Não Eles só morrem de doença Ou se for pra guerra Tem algum cara idético na vila, não? É, pra passar pra esse cara, né, velho? Pelo menos ele morre de alguma coisa Não trabalhar, filha da puta É isso aí, se levanta Quer descansar? Tá achando que aqui ia funcionar em mim o público? Pau no cu Só vou pagar seu salário Se você trabalhar, seu merda Pronto, já vou Eu não devo trabalhar Foi só uma motivação O pessoal tá trabalhando, tá? Aqui, tá todo mundo construindo Tem um bocado de boi Aqui, ó O estábulo pequeno Tem uma pessoa gerenciando Vou pegar o coelho dele Vou pegar o coelho dele Pessoas avançadas Tranquilo, né? Aqui, o Víjúnior Tá trabalhando com o bicho O estábulo, 2 barra 2 Avançado Desconectado aí Rebanho Um dos bois Eu vou chamar um Como é que vai ser um do? Fábio Pau, né? Cadê o Pau? Olha o Newton aí Levando Tá arregando o boi Rendaime O boi tá cansado, é? Bora, meu amor Leva essa peste logo Trabalhar Como é que tá a situação aqui, ó? 5 madeiras, 5 troncos ainda O pessoal tá aqui fazendo os lotes Aí, a custa em todo vapor Tem que fazer aqueles vídeos, pô De... Como eu posso dizer? De construtora Seja bem-vindo Seja bem-vindo A construtora Sir Construções Trazendo mais um empreendimento Tecnológico para você Onde você vai poder Conectar a sua vida A um lugar muito mais pacífico Mais tranquilo Mais pacato Opa Ficando sem comida Aí não pode E agora, Jabô? O pessoal tá morrendo foda Vou ter que me chamar de Siri Stalin Cala a boca Favela aí Não lembrou-se desse jogo não, véi Cala a boca Acabou O pessoal aqui tá Embaixo, Jabô Tem que fazer... Procurar comida, pô Trazer comida aí A caça, né? Cadê os amigos caçadores, né? A guia Cultivo... É, cultivo Vamos cultivar, né? Cultivo é nas frutinhas lá, não é? Tem o cultivo de... De trigo, de linha e de cevada Isso aí em qualquer canto Isso aí é fazenda Isso aí é fazenda Você tem que ver onde que pode plantar Não é em qualquer terreno que você pode plantar, não Entendi, eu pensei que era o cara fazia Tá vendo lá direito ali? Fertilidade do trigo Ah... A coleta tá, acho que tá na primeira opção lá Na arvorezinha lá Aí embaixo tem um ciclozinho de fruta Acampamento de caça Eu vou botar os caras pra fazer uma frutaria aqui, Jabôncio Se colocar próximo, mas não tão próximo à caça A frutaria tem que ficar lá perto É uma frutaria aqui, tá bom? Tá Não em cima das frutas, mas beleza Tranquilo demais Já borrou Agora fazer a equipe de caça aqui, ó Acampamento de caça, velho Cadê os bichos? Aqui, ó Ó, agora o pessoal tá reclamando que eu tô dando dica demais Agora chega, tá? Mas, pô, não sei jogar essa porra, velho Se eu não souber o básico de gerenciar, aí é foda Aí eu, a caça eu coloco dentro do negócio ou fora do negócio? Você quer mesmo? Saber? É, pô, só dentro ou fora do negócio? Tá, fora Porque dentro você espanta os animais Pronto, só isso Agora você vira, viu? Obrigado, meu brother Um abraço Eu me mutei aqui Hoje é boa Estamos aqui, tá? Em prol da sociedade do barro duro Entendeu? Fazendo diversos empreendimentos Diversas famílias trabalhando em conjunto Para construir diversas casas e poder sair da chuva Temos apenas uma família que mora por aqui E outras pessoas que aproveitam dos seus recantos Por exemplo, o Vicente Que já é a segunda vez que Vicente descansa Já é a segunda vez que Vicente não faz nada Vamos lá, vamos acompanhar o dia a dia de Vicente Vicente vai, fica aqui perto do boi Dá um pedinho, fica ali tranquilidade, observando todo mundo Vão não, vão não, ô Renato Tô só observando aqui, Vicente Beleza Trabalhar é um bicho Agora pra ferião é um leão Pra trabalhar, nunca vi Nunca vi igual Tranquila, fica aí, ó Vem nas unhas É isso, que boa, Vicente Muito bom Ô Vicente, vamos Vamos dar gás, né? Eu vou ter que ir lá, velho Eu vou ter que ir lá Vicente, tudo bem Imagino que o senhor deve estar cansado Um dia exaustivo Tá chovendo Sei nem que horas são agora Perdi meu relógio Mas assim Se a gente não tiver Um empenho seu Fica difícil É só conversar É só conversar com o Vicente Vicente, ele tá trabalhando De que, velho? O cara aqui, velho Vicente tá trabalhando aqui, ó Trabalha Cara, por que ele só tá esperando? Todo mundo tá Agora ele fez algo Agora Vicente inventou De trabalhar Mas aí, como sempre Fez meia conversa Eu vou ter que Vou ter que expulsar o Vicente aqui, velho Como é que Como é que ele consegue ser inútil? Eu vou colocar A família de Fabíola Trabalhadora Véi A tara dele é essa Olha esse cara, velho E ó Presta atenção na Fabíola Tá transportando Tá trabalhando pra caralho Olha só Ele tá achando pra concurso aí, Nightwil É, né? Tá pra caralho Olha aí, a Fabíola trabalhando E ele foi lá Relaxar Cansou Descansou Agora ele vai fazer alguma coisa Vai lá fazer alguma coisa? Ô Vicente Eu tô chateado com você, velho Tá difícil, tá? Eu vou fazer uma estrada, viada Eu tô chateado com você, velho Tá difícil, velho A gente vai fazer alguma coisa Amém. Foi assim que nasceu o beisebol. Amém. Amém. Trabalhar aqui, ó Ó Onde você tiver, você chega Quer vir pra cá? Vem É pra se fuder, rapaz E no meio de tudo isso aqui vai ter residenciais, ó Puxa, tá todo vapor O pessoal aqui tá feliz, entendeu? Pessoal aqui do Barro Duro, todo mundo feliz Tá todo mundo bem Cadê a equipe de caça? Não tem ninguém trabalhando, né, velho? Ninguém tá trabalhando, ninguém tá fazendo nada, velho Tô precisando de um cara aqui, ó Só uma família aqui, tá? Uma família pra cá Tô precisando também que as construções das residências Elas tenham uma prioridade um pouco mais alta, tá? Pra poder fazer Pra poder ter um rendimento um pouco maior, tá? O acampamento A gente tem vários, vários troncos já disponíveis E por enquanto também Tá? Mineradora Cara, o meu povo, ele tem que entender Como é que eu já falhei? Falta de moradia? Mas é claro Como é que vai ter moradia se Vicente não quer trabalhar? Não trabalhar, Vicente Olha lá, olha aqui Olha a leguinha Olha a leguinha Como é que tem moradia? Como é que tem moradia? Vicente, velho Vicente, meu irmão Vicente, tá ficando difícil Tá ficando difícil a gente manter você na nossa sociedade Tá complicado Toda vez que eu vejo você, você tá descansando Toda vez que eu lhe vejo, você tá descansando Como é que a gente resolve essa situação? É um boi ali, ó Parado Olha aí, o cara descansou Ó, Vicente Descansou Chegou depois Descansou, já foi embora Não me faça voltar aqui mais não Tava nessa espada aqui Do meu lado Ela pode ficar dentro de você Não quer virar a bainha dela, não? Obrigado, tá? Boa, Fabíola Trabalhar, beleza? Trabalhadora Honesta Forte E vamos produzir Vamos produzir Que estão prezando de pessoas Comprometidas com a sociedade Comprometidas com o barro duro Se foda Valeu, valeu Valeu, valeu Vamos trabalhar, né, Moze? Vamos trabalhar O que é que tá acontecendo? Como é que tá a questão do recurso? Construção, kit de tronco É, temos aqui ferramentas, né? A gente agora tem que criar Pessoas, entendeu? Necessárias Para eu vou ter que Desalocar aqui Desse rapaz aqui Da estação da campanha do madeireiro, tá? Pra gente colocar Pra vir pra cá A gente precisa de população A gente precisa de moradia A gente tá precisando Urgentemente De pessoas morando aqui Entendeu? Se pessoas forem Que nem esse rapaz aqui Fica difícil Se as pessoas forem Que nem o Vicente Vicente, ele nasceu Pra ser rico Entendeu? Nasceu pra ser rico Ele Tem algo nele Que assim O espírito dele É da realeza Você vê que ele não fez nada Até agora Nada Nada Esse é o Vicente O que ele fez até agora Para o barro duro? Nada Quem é que tá aqui, velho? Pessoa Vicente Vicente, pronto Vicente, eu tive que realocar Boa Eu tive que lhe dem... Vicente, eu tive que lhe dar Um aviso pré, Vicente Pra você fingir que vai trabalhar Não, isso não existe, não Eu vou seguir Eu quero ver o que ele vai fazer Vicente, aqui tem pior... Ó, ó Aqui, ó Vamos trabalhar aqui, né? Bora Quero ver o que ele vai fazer Vicente e Chuchu Andando junto Fabiola, se liga Quero ver só um negócio aqui Tá, Moze Aqui pingou Cadê Vicente? Perdi Vicente de vista As moradias, elas não querem ser construídas, né? Pelo jeito, né? Exige combustível Hum... Passão de corte Nossa, eu tenho que trabalhar aqui Responde, Luiz Qual foi? Cara, então quer dizer Que eu preciso do... Eu preciso da desgraça Do boneco moço Deixar a reserva aqui Pra poder fazer Ah... O lenhador Ele trabalha como, é, Gui, véi? Ele só cola... Beleza O Jabu pega a madeira E não é que é o momento do madeira Que os caras fazem lenha E os caras é quatro, né? Né, Moze? Cadê o Vicente, véi? Vou trabalhar Vicente, ele foi trabalhar Olha ele aqui Não, aqui é o Jabu Olha ele Este é o dia de Vicente Ele sai no meio do mato Todas as vezes Se escondendo o máximo possível Dos olhares Para dar aquela cagada Remunerada Porque Vicente acha Que cagar em casa Não vale a pena Será que ele pode cagar no trabalho Sendo pago pra isso? Por que não? Amanhã Vamos encontrar uma nova casa Olha aí Boa Tá trabalhando ele Isso é emoção demais, véi Trabalha isso aqui Coloca isso aí Coloca e e e e Não acredito no meu Vicente Não Isso é mais pesado do que parece Trabalhar, né? Trabalhar no delineador As pessoas Vicente, Fabiola, Chuchu Tu, Janges Ação de corte Dar um cara aqui Designar um cara aqui Conta isso o alinhador Esse cara que você chama Nildo É o cara que vai caçar Tá? Olha o Damba Tá aí Trabalhando na carrocinha Tranquilo Pessoal que já tá querendo trabalhar Mas infelizmente tá faltando combustível, né? A estação de corte de madeira É que eles vão fazer Como é que eu faço? O combustível, Bancio, véi Como é que é o lance do combustível, véi? Não, ele tá Ele tá mexendo com o boi Fala, meu amigo O combustível Como é que eu lance aqui Na cabana de corte? O combustível é lenha E aí na cabana de corte Os caras fazem As tábuas e os troncos As tábuas O madeireiro Só tronco Cabana do lenhador É que eles fazem A peste da lenha Entendi Então aqui Eu já tenho Os procedimentos Já Já mandei os caras pra cá Os caras não querem Vim pra cá não Os caras não querem trabalhar Tão falando de moradia Mas ninguém quer fazer moradia Tá todo mundo falando Ai, caralho Não tem onde morar Tá todo mundo fazendo trabalho Mas ninguém tá fazendo casa Ninguém quer morar Mas também Amigo Aí é só ler Que aí você vai saber, tá? Eu já volto Já vou Oi Calma lá Eu acabei de conseguir Eu acabei de conseguir fazer Com que esse rapaz aqui Trabalhasse Esse rapaz aqui Tá vendo, né? Qual deles? Esse aqui, ó Ah Esse aí não gosta de trabalhar não Esse aqui, véi Pra trabalhar é um bicho Traz esse cara aqui trabalhar É um bicho Procurei o Jabu O Jabu tá pegando madeira, véi O Jabu trabalha bem Pra não ajudar Eu não entendo não, véi O Jabu, cadê o Jabu aqui? O Jabu trabalha onde? Cadê? Tá de greve, ó Vai ficar meia hora aí, véi Pra descobrir O Jabu tá aqui, ó O Jabu tá aqui, ó Como é que eu faço pra... A primeira vez que eu vi É o alinhador, não era? O Jabu tá aqui, ó Não, Vicente tá ali, ó Aqui é o Janges Aqui é o... Ó o Bans aqui Marido, Jabu O Janges é meu filho? Vê aí O Janges é meu filho? Fudeu Eu tô casado com a Chuchu E o Janges é meu filho Ih, Janges, ó Vê lá, Jabu O Janges é meu filho E eu tô casado com a Chuchu O Vicente é pé Casado com a Fabiola aqui Mas até agora o Vicente é tão devagar Que não foi um menino Vicente tá foda, ó Vicente, véi Vamos ter que mudar esse procedimento aí, véi Tá? Eu vou dar uma mijada, tá? Pra ele já deu esse negócio de filho, Vitor O negócio do Vicente é criar coelho Vai tomar no cu, ó O pessoal tá ali, ó Todo mundo faz É necessário ter família Cliquei aqui, ó Coloquei, ó Geral Exige combustível Como é que eu faço pra colocar combustível aqui, viado? Viado Só lê aí, ó Os negocinhos vermelhos Cara, eu tenho 90% de combustível, pô Não, o combustível é só quando a casa tá pronta mesmo A casa exige combustível Certo Mas aqui, ó A prioridade tá alta Só que você não entendeu ali Você não leu Tem que transportar os produtos pra cá Já tá transportado lá 2 barra 2 de madeira Já tá lá Certo, e agora? Agora você tem que ler Você passou no negócio e não leu Não entendi Esse negócio vermelhinho lá em cima Pelo amor de Deus, Vitor Aqui em cima Libere pelo menos uma família de trabalhador Para que faça cuidado da tarefa de construção É só ler Cara, não é mais fácil você dizer e evitar que nem porra de professor? É porque o pessoal aí tá me xingando Que eu tô dando muita dica Ó, Jabu Eu vou só liberar a porra de uma família, Jabu Vai fazer que nem a porra do Vicente Que não fazia nada Nada Meu medo é esse Nada Eu olhava, ele tava aqui, ó Que nem o Newton Ó o Newton aí, ó Olha, ele se ligou que foi ele Ó Que nem ele aqui, ó Nada Ó o que ele faz Olha pro fogo É como se fosse a televisão nessa época É, ele se ligou pra cuidar do rebanho Ninguém tá utilizando o boi agora Eu vou ter que Só tem um boi só Ô Newton, vamos trabalhar, Newton Vamos trabalhar na construção, tá? A família ali liberada Entendeu? Calma aí, Orphio Eu tô dando agoniado aqui, cara Não é assim não, velho Eu liberei muita gente, Bansio Muita gente tá liberada pra trabalhar aqui Muita gente pra trabalhar ali Aqui, ó Eu vou liberar um cara aqui, ó Tá, tá Não é ninguém É aqui que eu devo Remover a família Remover a família, não foi? Vem aqui Isso Remover E aí como é que eu faço Pra destinar um cara pra lá Pro negócio? Você tem que deixar eles ociosos A construção só deixa uma família ociosa Você deve ter designado eles pra outro lugar aí, ó Ah, o Newton tá indo coletar Como é que eu faço perigo com o cara do que é que você vai construir, Newton? Olha aí Vou levar pra cá Endling Caçadores esperando Estou aqui na caça, velho Equipe de caça Ocioso, pronto Ela tá ociosa Aí ela vai pra construção, né? É Exato Ela ou a família dela, entendeu? É a família Ih, velho Para, corte Tem um caboclo Tem só ela ociosa Navatá Vem, Navatá Tá trabalhando devagarzinho aqui Tranquilo As pessoas Mas como é que eu vejo as pessoas E a... Aê, viado Você quer ver o quê? Em geral? É, em geral Tá no armazém Tá no armazém Navatá tá no armazém Entendi E o que é que é o Pedro? Tá, tá, bem que você vê tudo aí, ó Quem tá aonde Quem tá fazendo o quê E pronto Um abraço Navatá e Pedro Então são... Ihhh É só ele... Quando eu boto pra tirar o cara daqui Ele... Termina o serviço E fica ocioso, né? Isso Esperando a construção Vamos trabalhar, né? Vamos construir, né? Vocês dois Eu sou o pai do Jampa Vamos botar ele pra trabalhar aí Eu vou falar pra mãe dele Vamos botar pra trabalhar Jangês Eu tenho que procurar um cara Tão preguiçoso Quanto o Vicente Pra colocar ele, pô Não tem como não, velho Esse cara não Vai tomar no cu Fala, Miriam Só um mijão Só deixar no play aqui, ó Pra ver, tá? Chegou já Tchau, tchau Tchau, tchau